Nossa, a luz fica péssima aqui. Nossa mãe, a luz fica péssima aqui. Por causa da parede cinza, fica muito ruim. Nem com filtro dá jeito. Fica, parece que eu tô, sei lá. Parece que eu tô com a luz azul em cima de mim, assim. Ai, Jesus. Olá, gente. Tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês rapidinho, só pra dar um parecer sobre esse livro aqui, maravilhoso. Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Nessa edição incrível da Sétimo Selo. Que eles me enviaram pra poder fazer uma resenha, pra conhecer a obra também. E eu descobri, gente, que esse livro é super importante. Eu quis ler junto com o Tiago, muito despretensiosamente. E descobri que é um livro incrível. Azul é uma cor bonita, realmente. Mas não é azul, gente. É uma parede cinza que tem aqui atrás. Que deixou tudo assim, nesse azulado esquisito. Parece que eu tô no hospital. Mas aí, depois eu fui pesquisar sobre esse livro. Tem uma aula com o professor Vitor Salles, maravilhosa. Sobre esse livro lá no YouTube. Eu acho até que tá aqui também no Instagram. E é um romance que eu vou dar minha opinião sincera pra vocês. É um romance que coloca o nível de leitura da gente em outro patamar. Essa é a sensação que eu tive. Por quê? Porque ele é um romance que tem todas as camadas que torna a história factível. Torna essa história totalmente completa. Ela não tem buraco. Então, além de ter uma parte que vai tratar da providência divina. Então, Deus vai aparecer aqui. Então, você tem interferência divina na história sem ser vulgar. É muito respeitoso. É um romance cristão. Um romance católico. A história de amor que tem aqui é uma história sem vulgaridade. Sem ideias banais, adolescentes. Nada disso. É um amor maduro com um motivo certo. Isso que é o mais interessante. O casal quer se casar pelos motivos corretos. E tem todos os tipos humanos também. Nós temos aqui bons religiosos, péssimos religiosos. Nós temos bons governantes. Nós temos homens corajosos, homens covardes. Nós temos um protagonista real que fica raivoso, que fica com medo. E que também tem coragem, tem fé. E que vai crescendo ao longo da história. E termina muito bem. Então, é um romance que tem todo o drama histórico que termina bem. Então, é um livro que vale a pena. Ele te recompensa no final, sabe? Só no meio que eu achei um pouco arrastado. Mas aí eu não sei se é pela minha rotina, pela minha realidade. Ou se é pelo livro mesmo. Isso a gente vai conversar depois, lá na live com o Tiago. Que a gente vai fazer uma live sobre esse livro. Eu e o Tiago Honorato. E vamos falar sobre essa obra. E o Tiago sempre traz muitas coisas a mais, assim, na nossa leitura. Sempre eu acho que eu tirei coisas boas. O Tiago tira coisas muito melhores. Mas eu realmente acho que depois da leitura desse livro, o meu nível de leitura vai ficar muito mais exigente. Porque esse livro tem tudo o que a gente precisa para gostar de uma história e para tirar dela coisas boas, que é o que a gente tem que fazer na literatura. Não é um romance que emburrece você. É um romance que te enriquece. Porque ele traz a religião dentro da vida real. Ele traz os votos, ele traz as orações, ele traz a confiança na providência divina, ele traz o perdão, ele traz o erro, ele traz conversão, arrependimento. É lindo essa história. Deixa eu tentar resumir essa história. Tudo isso, todo esse mundo factível, incrivelmente descrito aqui pelo Alessandro Mazzoni, vai acontecer em torno de um casal, uma camponesa e um camponês, que querem se casar. E eles, quando já tinham marcado o casamento, um poderoso lá do lugar onde eles moram falou que não, que eles não iam se casar porque ele queria a menina para ele, a Lúcia, ou a Lúcia, que queria a Lúcia para ele. E ele ameaça o cura do lugar, o padre do lugar. Ele falou que não ia casar esses dois. E ele fica com muito medo. Então, ele não casa, ele dá várias desculpas para o Renzo para não casar eles. E aí, dali você vai desenrolando como que era a sociedade naquele lugar. Ou seja, existem leis que não são seguidas. A lei que importa é a lei daquele homem que tem propriedade e que tem gente ao seu serviço. E o padre é um padre muito medroso, sabe? E ele fala, eu não quero saber de nada disso, eu não vou casar ninguém. Eu sei que é minha obrigação, mas eu não vou me meter com o Dom Rodrigo. Não vou casar os dois. E ali, por causa disso, a mãe da Lúcia resolve fazer uma tramóia para os dois se casarem. Não vou contar o que que é. Só que nessa confusão toda, o Dom Rodrigo se mete e dá uma briga danada. Eles invadem a casa do padre. E aí, depois, os dois têm que sair fugidos, porque Dom Rodrigo está atrás do Renzo, está atrás da Lúcia. É uma coisa horrorosa. E aí, um vai para o lado, Lúcia vai se esconder num convento e o Renzo vai para Milão. E os dois, separados, começam a viver várias coisas. E nessas várias coisas vão sendo apresentadas para nós outros personagens maravilhosos. Uma religiosa que não gostaria de ser religiosa. Então, ela tem ali uma vivência no convento que é uma vivência totalmente atípica de uma religiosa. A gente vai conhecer também Milão, na época aqui, né? Mil e seiscentos e pouco. Então, a gente vai ver pestes, a gente vai ver revoluções, né? Confusão. Nós vamos conhecer bons religiosos, o padre Cristóforo, né? Então, são muitas coisas que acontecem em volta desses dois que estão querendo se casar e tem que fugir. Desculpa, eu cliquei sem querer no negócio aqui. E você vai vendo como que a providência vai ali ajudando os dois a crescerem, a se encontrar. E tem alguns entraves para esse casamento que são... Renzo vai acabar sendo procurado pela polícia por causa de uma confusão que ele se meteu em Milão sem querer, né? Pela inocência dele, ele se meteu nessa confusão. E Lúcia passa um perrengue e acaba se comprometendo de uma outra forma que ela não pode mais se casar com Renzo. E quem vai resolver isso tudo é o grande santo aí do... Tem duas pessoas maravilhosas nesse livro, que é o padre Cristóforo, que ajuda eles no início da história. E tem um outro cara que se converte, chamado o inonimado, inominado, inominado... Ai, Jesus! Não tem o nome dele. Não tem o nome do personagem. E ele se converte e aí acaba sendo um grande santo também, ajudando as pessoas. E aqui tem também dois episódios de peste. Muito reveladores também, porque a doença vai revelar grandes personagens. Outra questão que eu achei interessante nesse livro é que ele tem várias situações contemporâneas, né? Então, toda vez que aparece... Essa parte que apareceu a peste, mais pro final do livro, é muito parecido com a questão do Covid. Muito, muito parecido. O comportamento humano não muda, tá? Nem das autoridades, nem das pessoas simples, nem das pessoas de fé. O comportamento é muito parecido. A revolução também, que o Renzo acabou tendo uma confusão, muito igual às confusões políticas que a gente viu no Brasil nessa eleição. Sempre, sempre eu me surpreendo de como a literatura é atual. Um livro que foi escrito em 1700 e alguma coisa, que fala de um tempo anterior a ele, de 1600, que vai mostrar uma realidade completamente distante da nossa na questão temporal, mas que demonstra comportamentos humanos que fazem a gente olhar e falar, nossa, poderia estar falando do Brasil aqui. Poderia estar falando da pandemia, poderia estar falando das eleições, poderia estar falando das ocupações que acontecem e tudo mais. Então, fica aqui a minha dica desse livro maravilhoso, que termina bem, que é uma leitura que te recompensa. São 600, 700 páginas, mas que realmente são páginas preciosas, numa edição muito boa, numa tradução muito boa. Então, fica aí a minha dica dos noivos de Alessandro Manzoni. Tá bom? Eu vou avisar aqui quando a gente for fazer a live e eu espero encontrar vocês lá pra gente conversar com o Tiago. Um abraço. Tchau, tchau.